Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Olá amigos queridos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira e estamos conversando sobre a mediunidade. E hoje, pelo menos para mim, é um dia bem especial, porque estamos acabando, encerrando o estudo daquele livro Mediunidade com Jesus. Lembra? Do Espírito Carlos, através do médium Roberto Lúcio de Souza. E esse estudo a gente começou em dezembro, que foi o período do Natal. E nós então quisemos trabalhar a questão de Jesus, já que ele tem que se lembrar do tempo todo. Mas nesse período parece que ficamos mais sensíveis, mais acessíveis a essas vibrações e a esses ensinamentos. E como o programa é sobre a mediunidade, nós aproveitamos então o ensejo para trabalhar esse conjunto de ideias. E seriam apenas quatro programas. Mas aí, como a rádio, ela existe, né, para os ouvintes, pelos ouvintes, as pessoas começaram a pedir. Ah, continua. Continua até porque algumas não tiveram acesso ao livro. É da editora Fonte Viva, mas alguns não tiveram acesso ao livro. E gostariam de saber esse conteúdo. E como os programas, a programação da rádio, ela fica gravada no YouTube, ela está no Facebook, tudo isso, né. Então as pessoas conseguem ter acesso na hora em que elas têm a disponibilidade ou que desejem, né. Quem não consegue acompanhar o nosso programa, terças e quintas, às 10h30. Então, há a possibilidade do armazenamento desse acesso, desse conteúdo. E isso fez com que a gente continuasse. E hoje estamos no capítulo 40. É o último capítulo desse livro, que nos serviu tanto. O título é No Contato com a Espiritualidade. E ele, o Espírito Carlos, selecionou uma fala de Jesus, anotada em Mateus, capítulo 10, versículo 12, que diz assim. E quando entrades nalguma casa, saudai-a. E essa orientação foi dada aos discípulos, que seriam e são os continuadores da divulgação da mensagem cristã da Boa Nova. E ele fala assim. A atividade mediúnica é, de alguma forma, uma entrada na casa mental dos companheiros circunstantes do portador desse dom, através da sintonia de pensamentos. Olha que entendimento interessante. Porque quando estamos numa atividade mediúnica, naturalmente, é natural mesmo, faz parte da atividade, nós nos exteriorizamos. Há exteriorização perispiritual. E, como nós sempre falamos, é o perispírito, esse organismo responsável pela transmissão das sensações. E aqueles companheiros que estão em contato com o médium, na verdade, também estão exteriorizados. Seja pela expectativa, seja até pela negação do fenômeno, mas há um intercâmbio. Aquilo que Kardec fala, né? Que há entre nós ligações que nós desconhecemos, porque quase sempre a nossa percepção, ela fica centrada no palpável, no concreto. E ele fala, o magnetismo é o piloto dessa ciência que só mais tarde compreendereis melhor. E esse só mais tarde é através da observação, é através da experiência, é através da valorização, da atenção, aquilo que está realmente acontecendo. Então, gente, essa questão da casa mental é muito interessante, é muito importante. Nós temos no livro No Mundo Maior, uma obra de André Luiz, uma orientação, o estudo de Caldeiraro sobre a questão da casa mental, que nós recomendamos aos companheiros que façam uma leitura, aqueles que desejaram, façam uma leitura e analisam só. Quando ele compara a casa mental a um edifício de três andares, e aí a gente pode fazer a relação muito boa, né? É como o porão sendo o inconsciente, né? O térreo sendo o consciente e a parte de cima, o sótão, o terraço, sendo o superconsciente. E aí ele coloca passado, presente e as aspirações nobres, que são o futuro, né? E de ego, super ego. Então, a gente vê que está tudo ligadinho. E aí ele vai trazendo aqui o nosso irmão Carlos sobre essa entrada na casa mental do outro, que é alguma coisa que pode ser percebido pelo médium, até no trabalho de passes, muitas vezes. No passe em que a criatura percebe do paciente sensações, pensamentos, né? Dependendo da sensibilidade do médium e dependendo daquele momento, ele consegue captar isso. Porque é uma sintonia de pensamentos. E continua o Espírito Carlos a nos falar. Dentro desse aspecto, lembremos-nos dos conceitos aludidos pelo Cristo, quando em visita mental aos irmãos que nos recebem na intimidade para o trabalho de intercâmbio. A procura do lar de um companheiro deve atender a um fim útil, nunca nos permitindo aconchegar a casa alheia com o intuito da perturbação ou da desordem de qualquer tipo. Então, nós temos a tarefa muito grata das visitas fraternas, em que aquele doente, aquele companheiro, que está lá no seu domicílio, ele recebe da casa espírita a visita de companheiros encarnados, né? Que vão ajudá-lo. Vão ajudá-lo através do evangelho, através do passe, através da água flodificada. Um grande movimento de ajuda. E aí a gente começa a meditar, né? Nesse cuidado do trabalho de visita. A gente sabe que as casas espíritas que fazem essa tarefa têm uma orientação, e algumas até a orientação, ela é bem clara e assim com muitas restrições. Porque senão o médium, né? Ele pode ser aquele instrumento de perturbação ou de desordem. Sem querer. Mas é no momento em que ele começa a atuar além do objetivo, da meta, daquele trabalho. E a gente sabe que a espiritualidade é disciplinadíssima. Ah, mas eu cheguei naquela casa, vi uma dificuldade de ordem material. E que eu posso, né, resolver. Assim, uma urgência, alguma questão, assim, pontual, né? Tudo bem. Mas, muitas vezes, eu crio dependências e entram em aspectos que não são da ordem daquela tarefa. Então, muita atenção. E o Espírito Carlos vai chegando, vai nos falando bem. Chegando ao umbral da casa, busquemos avisar quanto à nossa presença, permitindo que a entrada realice com respeito e autorização do irmão. Porque nem sempre, né, naquele momento a pessoa está pronta para receber. E, por isso, a gente sabe que os visitadores fraternos sempre têm a ligação antes, avisando que vai haver aquele trabalho, avisando o horário que vão chegar, tendo cuidado da manutenção do horário. Para quê? Para não criar um clima de inquietação, de desordem, que, na verdade, acaba desfazendo a tarefa que é para ser feita. Então, ele coloca assim, adentrando em sua faixa de pensamentos, ofereçamos a ele a nossa paz, os melhores propósitos, deixando claro o nosso objetivo único de auxiliar de maneira solidária. E isso tem que ficar claro. Porque, muitas vezes, as pessoas ficam pensando assim, e o que eu tenho que dar em troca? E o trabalho é com Jesus, daí de graça, aquilo que de graça recebestes, né? E a gente, como médio, se colocar como representante de Jesus naquela casa, como representante de Jesus junto àquela dor. Não somos nós. E a gente até lembra, né, da expressão de Jesus que continua nesse dito bíblico, dizem, paz seja convosco. Ao entrar numa casa, saudar e dizer, paz seja convosco. Se aquelas pessoas forem da paz, elas aceitarão. E o que é isso, gente? Se aquele campo mental, se aqueles amigos forem receptivos, a paz vai entrar tranquilamente. Mas, se não forem, a paz voltará para vós. Como a dizer o quê? Que nós não nos envolveremos naquele ambiente desfavorável. Não estaremos, como as pessoas fazem, e estava carregada a casa, vibrações tremendas, e eu saí muito mal. E aí vamos pensar, se o trabalho de Jesus tem garantias, eu saí muito mal, porque muitas vezes eu não sintonizei a minha mente em nome de Jesus. Vamos ter atenção nesses aspectos. Bem, meus amigos, meu nome é Deusa Nogueira, e estamos nós aqui conversando sobre a mediunidade. E hoje é o último capítulo, é o capítulo 40, do livro Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, através do MEG Roberto Russo de Souza, editado pela editora Fonte Viva. E nós, ao longo do tempo, viemos estudando esse livro, como falamos no início do programa. Ele adequa a prática mediúnica, ele procura fazer uma relação da prática mediúnica com alguns ditos bíblicos do Novo Testamento. E é muito interessante, já que a Casa Espírita nos oferece a grande oportunidade de trabalharmos a mediunidade com Jesus. Então, é muito bom, né, a gente trabalhar com isso, como falamos no início do programa, você, meu amigo, meu ouvinte, que chegou agora, a gente falou no início do programa que o objetivo seria trabalhar quatro textos, quatro semanas, quatro, não, oito, né, no período do Natal, em que a gente estaria homenageando, lembrando de uma forma mais intensa da presença do Senhor Jesus como inspiração da nossa atividade mediúnica. Mas, como os pedidos foram muitos, a gente foi continuando. Estamos agora, no mês de abril, acabando esse estudo, que está sendo muito bom para a nossa meditação, para o nosso encorajamento, muitos, né, a maioria das nossas casas espíritas está fechada para o trabalho mediúnico presencial, mas daqui a pouquinho a gente vai voltar. E aí é bom que a gente volte, né, já alinhado com os pensamentos, com os sentimentos. Como falamos, os programas da rádio ficam armazenados no YouTube, então a gente pode ter esse acesso àqueles que desejarem. E tudo isso é material, é recurso, é bagagem para que a gente possa exercer a nossa mediunidade em paz, com segurança, com equilíbrio. Então, ele vai dizendo que quando a gente adrenta a faixa de pensamento daquela criatura que vai ser visitada, que vai ser atendida, que a gente ofereça a paz e os melhores propósitos. E deixar claro o objetivo da tarefa, porque muitas vezes a criatura cria uma expectativa de um milagre ou tem medo, muitas vezes, que aconteça um fenômeno extensivo e a gente necessita tranquilizar aquele coração. E ele continua a nos falar, estando em trabalho, já participando da sua intimidade, de suas ideias e sentimentos, não confundamos essa intimidade com intromissão inadequada, colocando-nos em posição de dignidade e compreensão diante do seu sofrimento, evitemos exigir-lhes respostas e atitudes que ele não seja capaz de assumir. Então, queridos, é um movimento de auxílio, é um movimento de amor, é um trabalho espiritual. Então, não nos cabe posição de julgamento, de cobrança, nada disso. Eu lembro, meus amigos, que é educação de avó, né? A vovó falava assim, para a gente pequenininha, olha, quando entra numa casa, não tem que ficar reparando nada. não tem que ficar comentando nada. E aí, nós temos uma querida amiga, que ela também teve essa educação e ela era muito interessante que ela entrava na casa só olhando para frente, até demais, só olhando para frente. E aí, ela falou assim, não, porque isso eu aprendi na minha casa, na minha família. Então, isso é uma outra questão, porque a gente vai entrar numa casa estranha nossa. a gente não é o visitante social, né? Quando é uma visita social, tudo isso, é comum que as pessoas se esmerem em receber da melhor forma possível, mas ali é uma visita espiritual e tem um objetivo. Então, muitas vezes, as pessoas falam assim, olha, desculpe a bagunça, a casa não está tão arrumada, desculpe não ter nada para oferecer, e a gente tem que deixar a pessoa muito à vontade para falar assim, olha, nós viemos aqui em nome de Jesus para visitar o companheiro. E a gente até muitas vezes brinca, olha só, se tivesse tudo, a saúde perfeita, tudo organizado, né? Com certeza, a gente não teria a chance do trabalho. Então, a gente é que tem que agradecer, porque vocês estão nos recebendo na casa de vocês. A gente é que agradece, por essa oportunidade do trabalho de Jesus, para que a criatura fique à vontade, até porque não é nosso objetivo é entrar em ingerências da vida material do outro, não é? Não tem essa questão. E aí ele fala, para a gente não entrar numa intromissão inadequada, responder o que for perguntado, não entrar em indagações inoportunas, quase sempre as indagações, o questionário, que é feito, que é pedido, é exclusivamente em relação àquele paciente, ao que está acontecendo ali, exclusivamente é isso. E na nossa casa, na casa de Leandrini, e na casa de Teresa D'Ávila, que segue essa orientação, o trabalho começa a ser feito a partir de um pedido em que a gente encaminha na psicografia. Então, eu tenho uma orientação para ser dada. Então, fica bem claro, né, que a tarefa, ela tem um norte e tem uma, o patrono, eu estou falando no Teresa D'Ávila, né, no Pedro Paulo, e desculpe, no Leandrini, a orientação, o responsável desse trabalho é o doutor Bezerra de Menezes. Então, a gente tem que estar muito atento, estou trabalhando em nome de doutor Bezerra. Não é uma questão pessoal. e aí seria digno diante do trabalho eu começar com intromissões inadequadas, né, eu começar com cobranças. Ah, tem que ficar sentado assim, assado. Na verdade, a pessoa está deitada, né, muita vida, a pessoa está com dor, está desconfortável. Então, que a gente procure interferir o mínimo no, para que o trabalho não entre numa, vamos dizer assim, no critério de julgamento. É isso. Nem antes, nem depois, porque na maioria das vezes a gente vai dois a dois. E aí a gente tem que ter muito cuidado com os comentários que são feitos após a visita. Porque a gente anda, como diz Paulo, rodeado de uma grande número de testemunhas. E a gente não sabe se algumas companhias espirituais daquela ambiente, estão indo com a gente, acompanhando a gente. Muitas vezes até para serem encaminhados pelos amigos espirituais para a casa espírita, para o socorro espírita. E aí, naquela hora em que eu começo a fazer comentários, em que eu entro na maledicência, vai ficar difícil estabelecer um vínculo de confiança. Então, continua o Espírito Carlos a nos falar. Na permanência do contato, façamos-nos úteis, sendo, antes de tudo, instrumento de consolo e apaziguamento. De tal modo que a nossa participação torne-se proveitosa e corresponda ao convite de Jesus para as nossas vidas. Então, é isso, né? É proveitoso. E o que é proveitoso? É aquilo que é útil. e a utilidade para o outro nem sempre está dentro do nosso conceito, porque é muito fácil começarmos a dar regras de bom viver para o outro. Querer, né? Mostrar para o outro como ele deve se comportar ou não. Mas o papel não é este. Ah, mas aí a questão comportamental. Bem, se a criatura quiser, tem a literatura espírita, tem o evangelho, tem as reuniões que ele poderá assistir, presencial online, tem uma série de buscas que a própria alma vai fazer, mas que não é, a gente pode indicar. Inclusive, no nosso trabalho de visita, a gente indica a Rádio Rio de Janeiro. E quantos companheiros que passaram até a escutar a rádio o tempo todo, companheiros acamados, falaram assim, olha que coisa boa que vocês trouxeram para a gente. Por quê? É uma forma de renovação do pensamento. A gente indica, mas sem a cobrança de que o outro vai ter que aceitar para receber o passo, para receber a prece, para o trabalho da água fluidificada. A gente indica. E aí ele coloca assim, né? E ao afastarmos-nos da faixa de vibração, cuidemos de ofertar-lhes nossos préstimos através da oração e da vibração amorosa, tornando para nós a paz que já possuíamos, não ficando conturbados à frente da possível permanência do companheiro em esferas de negatividade. Porque muitas vezes é a doença, o campo mental da inconformação, do desequilíbrio, gerando obsessões, gerando discussões, gerando situações assim. observa só, meus amigos, não é amor eu carregar isso para mim. Às vezes, não, mas no nome do amor eu passei tudo para mim. Não é isso, não. O que é que Jesus falou? Não pode um cego criar outro cego, porque senão ambos cairão no fosso. Se a gente absorver aquele conteúdo vibratório, daqui a pouquinho a nossa condição de auxílio vai diminuir, porque a gente vai ocupar o nosso espaço, o nosso espaço moral, o nosso espaço espiritual, com aquela situação é negativa. Então, tenhamos cuidados, porque uma das características da mediunidade é essa sensibilidade. Então, a gente facilmente absorve esses conteúdos, mas que a gente pense assim, eu estou em nome de Jesus. Então, essa paz, ela vai voltar para mim. Então, usemos a prece, usamos a vibração amorosa, tudo isso, os nomes na caixinha da irradiação, coloquemos esse recurso como a continuidade do auxílio, mas não tragamos para nós, não armazenemos em nós esta negatividade. Isso não é bom, não é saudável e nem é o objetivo da mediunidade. E ele vai continuando assim, posteriormente, mantenhamos-nos em atitude de ajuda, evitando qualquer comentário infeliz quanto à situação daquele que nos permitiu participar da sua realidade. Nós até falamos sobre isso, a postura ética diante da dor do outro, fazer ao outro o que queirás que se vos façam. Então, diante da nossa dor, os amigos espirituais não têm uma postura de compreensão, de equilíbrio. Então, essa postura que eu posso, eu preciso ter diante da dor do outro. E ele encerra nos falando assim, busquemos, então, a vivência da grandeza do ensinamento no papel de medianeiros que se oferecem como candidatos ao discipulado do Senhor. E vamos repetir, busquemos, então, a vivência da grandeza do ensinamento no papel de medianeiros que se oferecem como candidatos ao discipulado do Senhor. E aí, nesse momento, a gente agradece a colaboração desse Espírito Carlos que muito nos ajudou ao longo desses meses, desses quatro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Cinco meses ele esteve conosco, fazendo suas reflexões, nos ajudando a perceber, a entender e a desejar o exercício legítimo da mediunidade com Jesus. Essa mediunidade que não foi invenção da doutrina espírita, mas que com a doutrina ela vai ter o norteamento, ela vai ter a orientação precisa para ser útil, para ser elemento de evolução, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados que se acercam de nós. Muita paz a todos. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.